Esse, 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 esse ano vai pegar fogo Aspirã, aspirã, aspirã vai tá tudo lá, tudo unida porra Fiz um teste pra aspirã, pra aspirã inteligente Aquelas que quer curtir o carnaval com a gente Não importa se é magro ou se ele é barriguto Tem que acertar o bolso dos caras que tão baludo porque Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra raial Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Cabo Frio Tá, tá pro pau certo quem é barra de São João Não importa se ele é branco ou se ele é negão Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Sacoarema Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Angra Piranha de verdade tem que saber ser malandra, pô Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra raial Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Cabo Frio Tá, tá pro pau certo quem é barra de São João Não importa se ele é branco ou se ele é negão Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Sacoarema Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Angra Piranha de verdade tem que ir pra Ridas Ostras É, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Piranha de verdade tem que ir pra Ridas Ostras Piranha de verdade tem que saber ser malandra, pô Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Angra Piranha de verdade tem que saber ser malandra, pô É, tá pro carnaval de luxo, casa do Luan é chique No sol de quarenta grau, nóis toma ban de uísque Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Raial Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Cabo Frio Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Não importa se ele é branco ou se ele é negão Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Ridas Ostras Tá, tá pro pau certo quem quer ir pra Angra Piranha de verdade tem que saber ser malandra, pô Esse é o Manu do Tô Lima É o, é o terror do Youtube É nóis